Olá, bom dia. A cada quatro anos, as ruas daqui de Brasília recebem a cerimônia de posse do presidente da República, chefe de Estado e do Poder Executivo do Brasil. A partir de agora, a TVNBR faz a cobertura completa da cerimônia de posse da presidenta Dilma Ocef neste 1º de janeiro. O conteúdo vai ser publicado nas redes sociais e o áudio vai ser transmitido via satélite para todas as emissoras de rádio do país. O internauta vai poder participar enviando fotos, imagens, vídeos e comentários. São mais de 200 profissionais da TVNBR, serão 12 horas de cobertura e nove emissoras participam do pool da cobertura jornalística organizado pela empresa Brasil de comunicação. 63 câmeras acompanham o evento de diversos pontos da capital do país. E a partir de uma e meia da tarde, um programa ao vivo vai trazer notícias em tempo real, com reportagens exclusivas e entrevistas, boletins de hora em hora e flashes ao vivo com repórteres posicionados em pontos estratégicos da cerimônia, como a Catedral Metropolitana, o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. A cobertura vai ser detalhada em cada momento. Agora a gente confere uma reportagem sobre o ensaio realizado no domingo sobre a cerimônia de posse. O ensaio começou com a chegada do Rolls Royce presidencial, que será utilizado por Dilma Rousseff no desfile de posse. Durante o treinamento, a presidenta foi representada por funcionárias do governo. Esse treinamento, ele visa se fazer nos mesmos moldes do que vai acontecer no dia da posse, todos os eventos planejados para essa posse, que começam aqui na Catedral, com o transbordo do comboio presidencial comum para um comboio de carros abertos, para a presidente e para o vice-presidente, que partem daqui em desfile para o Congresso Nacional, escoltados por batedores e pela escolta hipomóvel do Regimento de Cavalaria de Guardas aqui de Brasília. O trajeto da Catedral até o Congresso Nacional está previsto para durar cerca de 10 minutos. No parlamento, Dilma Rousseff será formalmente empoçada no cargo de presidente para o segundo mandato. A presidenta Dilma Rousseff vai receber as honras logo após a cerimônia no Congresso Nacional. Durante o ensaio, os canhões, que vão disparar uma salva de 21 tiros em homenagem à presidenta, fizeram a formação oficial. A guarda de honra marcou presença para ensaiar a passagem de Dilma em revista à tropa. O treinamento seguiu depois para o Palácio do Planalto, onde Dilma Rousseff vai subir a ramba e discursar para o público, se não houver chuva. A cerimônia deve terminar às 8h30 da noite com um coquetel oferecido às autoridades estrangeiras no Palácio do Itamaraty. O ensaio serviu também para que os órgãos de segurança que vão atuar no dia do evento avaliassem o planejamento. O efetivo nosso aproximado são de 4 mil homens. São do Exército Brasileiro, da Polícia Militar do Distrito Federal, Polícia Civil, Polícia Federal, Marinha do Brasil, Força Aérea, Força de Segurança Nacional, bombeiros militares e outras forças irmãs que estarão aqui participando também. No dia da posse, o tráfego aéreo será controlado. 160 viaturas e 200 batedores motociclistas estarão à disposição. Toda a movimentação do ensaio chamou a atenção de quem passava pelo local nesse domingo. Vindo de Ipichuna, no Pará, Wagner viajou quase 2 mil quilômetros para participar pela primeira vez de uma posse presidencial. Estava aqui passeando e de repente me deparei com o treinamento. Então, esse momento é meio feliz de participar do treinamento, teve isso de perto. A família de Clayson e Daiane também está planejando voltar à Esplanada no dia 1º de janeiro. Agora a gente vai ver ao vivo. A família de Clayson e Daiane também está planejando voltar à Esplanada no dia 1º de janeiro.